Olá pessoal! Hoje vamos fazer aquela receita rápida e prática de uma sobremesa deliciosa que leva poucos ingredientes. Vamos colocar no liquidificador duas caixinhas de creme de leite uma caixinha ou uma latinha de leite condensado um pacotinho de suco no sabor da sua preferência, eu estou usando de maracujá e agora vamos bater por uns 3 minutos até misturar todos os ingredientes agora eu vou dar uma misturadinha com a espátula eu desliguei o liquidificador para não correr o risco de danificar o aparelho e agora eu vou bater mais um pouquinho ele fica essa consistência aqui bem grossa agora vamos colocar em um refratário levar à geladeira por umas duas horas depois de geladinha é só se servir deixe seu like se é novo por aqui se inscreva no canal toque o sininho para não perder nenhuma notificação compartilhe o vídeo eu vou ficando por aqui muito obrigada tchau 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 tchau